Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje essa é a parte 4 dos vídeos que eu estou fazendo dos melhores cartões de crédito do momento sem anuidade. Eu gosto de dividir esse vídeo em mais partes até para não ficar tão longo e extenso para vocês, porque eu sei que ninguém tem tanto tempo assim para ficar assistindo vídeo aqui no YouTube, né? Então eu gosto de dividir até porque eu sempre falo que eu não vou falar de forma detalhada sobre os cartões, mas quando eu vejo eu já estou falando em detalhes, né? Então assim, eu realmente acabo me estendendo um pouquinho mais do que eu deveria, me perdoem por isso, mas Jéssica sendo Jéssica, né gente? Eu não consigo ser mais objetiva, eu deveria, né? Mas assim, eu gosto de falar sobre alguns detalhes que eu considero importantes. Então no vídeo de hoje eu trouxe, essa é a parte 4 e a parte final desses cartões. Todos os meses eu acabo gravando esses vídeos porque a gente percebe que esse mercado financeiro tem se modificado, tem evoluído a todo momento. Então surgem novas opções de cartões, bancos digitais, até carteiras digitais também. E eu considero muito importante sempre ir atualizando vocês porque a gente sabe que essas listas, elas vão se modificando. Alguns cartões entram, outros saem, então por isso a importância de sempre ir atualizando vocês também, tá? Quero dizer que aqui no meu canal vocês encontram os mais diversos vídeos falando sobre cartões de crédito, bancos digitais, carteiras digitais, dicas financeiras e muito mais. Então eu peço pra que você acesse, conheça e se inscreva se gostar que eu vou ficar muito feliz e muito agradecida, tá bom? Então, merchan feito, vambora pro primeiro cartão da nossa lista de hoje. O primeiro é o cartão original internacional que muitas pessoas gostam dessa possibilidade porque o banco original, ele está bastante tempo no mercado e muitas pessoas sentem uma certa segurança com relação a isso. É um banco que é conhecido, é um banco que passa uma certa credibilidade, confiabilidade também. Então assim, muitas pessoas acabam gostando dessa opção, tá? Ele é internacional e também tem um programa de cashbacks. O perfil ideal pra quem busca esse cartão é de quem busca cashback, quem preza por descontos, recompensas e tudo mais, tá? Falando um pouquinho sobre as principais taxas, eu gosto de trazer também, por quê? Porque eu percebo que muitas pessoas não avaliam essas questões de taxas porque todo mundo fala, ah, eu nunca vou atrasar a fatura. Gente, eu também falo que eu nunca vou atrasar a fatura, mas a gente nunca sabe. Então é muito importante a gente também saber sobre essas taxas. Porque hoje, nesse mercado de cartões de crédito, existem opções que cobram taxas mais em conta e que não cobram taxas tão... E que cobram taxas mais altas. Então assim, ah, às vezes o cartão não tem anuidade, mas essas taxas acabam sendo tão altas que realmente a gente precisa avaliar, tá, pessoal? Então, falando sobre o banco original, os juros do rotativo é de até 10,65% ao mês e o parcelamento da fatura é de até 8,64% ao mês, tá? Alguns benefícios. Conta digital, tem desconto na fatura, total controle por aplicativo, Samsung Pay, descontos em lojas parceiras, O cashback, ele é de 0,15% até 0,30% de dinheiro de volta nas compras até R$1.500,00 e de 0,15% de volta a partir de R$1.500,00, aliás... Aliás, gente, eu me atrapalhei toda, eu anotei aqui no meu roteiro e falei tudo errado, tá? É 0,15% nas compras a partir de até R$1.499,00 e a partir de R$1.500,00, 0,30% de dinheiro de volta. Com relação ao cashback, às vezes a gente pensa, ah, mas é uma porcentagem tão pequena. Eu sempre costumo falar nos meus vídeos que grandes economistas, pessoas que estudam educação financeira, sempre alertam a gente ficar de olho nessa questão de cashback, principalmente é um cartão sem anuidade, sabe, pessoal? Então, assim, ah, às vezes é pouca porcentagem? Sim, é pouca, mas num montante geral pode valer a pena. Então, por isso a importância da gente levar em consideração também, tá? É, algumas vantagens listadas por clientes do original. Ele é um cartão múltiplo, então ele é um cartão de crédito e débito também, o que eu acho ótimo, porque otimiza espaço, é um cartão só, então, assim, isso acaba facilitando até na nossa organização, né? Você também pode aproveitar os benefícios da Mastercard, como, por exemplo, o Mastercard Surpreenda, que é um programa de pontos da própria bandeira, ele possui um programa de cashbacks, então isso é bem interessante. Algumas desvantagens que os clientes relatam é com relação às taxas serem um pouquinho altas, né? Caso você atrase ali a fatura. Apesar de ter um programa de cashbacks, muitas pessoas também relatam que hoje já existem opções bem mais robustas também, tá? Então, assim, é realmente questão de você avaliar se compensa mesmo pra você e pro seu estilo de vida, né, pessoal? Outra opção também, que eu não poderia deixar de falar nessa nossa listinha, é o cartão Nubank Gold, gente. Eu utilizo o Nubank, então, assim, é um cartão que eu posso falar com vocês, assim, com mais propriedade, é um cartão que eu gosto muito, que eu utilizo há bastante tempo, então, assim, é um cartão que eu realmente indico pras pessoas, apesar de não ter uma aprovação tão facilitada, mas o Nubank, realmente, assim, eu não tenho do que reclamar, né? E, assim, eu já tive vários problemas com relação a ter inclonado o meu cartão e tudo mais, mas eles sempre foram muito prestativos e me ajudaram naquilo que eu precisava, tá? Ele é considerado um dos melhores cartões atualmente, é um dos cartões do Brasil que possui o maior número de clientes e ele meio que se tornou um objeto de desejo de muitas pessoas, né? É uma opção mais básica, a gente sabe disso, mas a gente também percebe que o Nubank vem trazendo novidades a todo momento. O Nubank hoje já conta também com a opção ultravioleta, que é uma opção paga, mas que tem vários benefícios a mais, tá, pessoal? O perfil ideal de quem busca esse cartão é pra quem é autônomo, pra pessoas que precisam fazer compras ali com o cartão, pro seu negócio também, pra quem não consegue comprovar renda mensal, então também acaba sendo bem interessante. As taxas, elas são um pouquinho elevadas, tá, pessoal? Eu já trasei a fatura e eu posso comprovar isso, realmente já aconteceu, então assim, eu sei que as taxas, elas são realmente um pouco mais elevadas, tá? Os juros do rotativo é de até 12,92% e o parcelamento da fatura é de até 13,75%, que eu considero uma porcentagem bem alta, né, pessoal? Falando alguns benefícios, é Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay, total controle por aplicativo, tem a opção de contratação de seguros, hoje já tem uma plataforma de investimentos, então a todo momento o Nubank tem trazido novos serviços também, tá? Além dos benefícios oferecidos pelo cartão, também tem os benefícios oferecidos pela Mastercard, que é a bandeira, como por exemplo, o programa de pontos Mastercard, surpreenda, tá? O Nubank é uma das principais fintechs, né, desse ramo financeiro, então realmente é sim um grande destaque, o aplicativo é muito bom, isso muitos clientes relatam também, eu também nunca tive problemas com o aplicativo, e você também tem um cartão múltiplo, que é de débito e crédito. A conta digital do Nubank também é muito boa, e realmente assim, não tenho do que reclamar, eu gosto bastante dessa possibilidade, é claro que quando eu comecei, eu não comecei com um limite tão alto, eu comecei ali com 800 reais de limite na época, isso fazem mais ou menos 5, 6 anos, e hoje, gente, o meu limite do Nubank, porque muitas pessoas reclamam do limite do Nubank, né, o meu limite é de 11 mil reais, então assim, eu tenho um limite muito bom, eu realmente não posso reclamar, sabe, gente? E é isso, esses foram os cartõezinhos que eu trouxe pra vocês hoje, né, mais algumas opções bem interessantes, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado, e que vocês tenham gostado desse vídeo, eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas, e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!